Oi meninas, vocês vão me ver de novo com essa mesma cara, vocês sabem, normalmente eu gravo vídeos aos domingos ou aos sábados e é aquela velha história, fim de semana, a pessoa que não usa maquiagem, mas está com os cabelinhos lavados, cheio de cachinhos, parecendo... como que chama? Ovelhinha. Tão cheiroso meus cabelos. Bem, mas o vídeo de agora é uma coisa que vocês gostam muito, como vocês sabem, alguma de vocês sabem, eu fui para Berlim, passei três dias de férias lá e aí eu comprei os produtinhos. Eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo e mostrando tudo o que eu comprei, senão o vídeo vai ficar dividido, tá? Então, o preço lá é bem mais em conta do que aqui, pelo fato de ser uma capital bem maior do que a minha cidade, que é bem pequenininha, e também pelo fato de o euro, a diferença de dinheiro para coroa de Anamarquesa, a diferença é que o imposto lá é bem mais baixo que aqui. Então, eu comprei esse Ultra Matte Face Flour, que é um arroz, uma água de arroz, sei lá como é que chama isso, da L'Occitane, para matificar a pele, para tirar oleosidade, tá? Tem 30ml, eu não usei ainda, porque eu estou usando meu tônico da La Roche-Posay e eu quero acabar esse produto. Não sei se dá para ver direito aqui, mas eu paguei 24 euros. Aqui está a notinha e o nome da loja é essa aqui, tá? Deixa eu ver. Bem, meninas, eu não vou ficar falando muito sobre preços, mas se vocês quiserem saber, é só perguntar que eu falo, porque senão o vídeo fica acabando muito grande e também... Bem, eu sou assim, mas se vocês quiserem, eu falo para vocês depois nos comentários, tá bom? Acho também porque o vídeo não fica tão grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá mexer rapidinho no próximo produtinho que eu... Eu fui a uma farmácia lá em Berlim, para quem mora lá, achar essa farmácia aqui, ó, DM, DM, Make DM, é uma farmácia, e lá tem de tudo. Então eu comprei esse produtinho aqui, para celulite, que é a pessoa que tem celulite, não tenho vergonha de dizer, aqui atrás ele explica como que usa, e tem essa esponjinha aqui, na verdade ele é um... É uma coisa para fazer um gel esfoliante. Não usei nada disso ainda, porque eu queria mostrar para vocês, tirar a foto e colocar no blog. Eles têm uns grãozinhos, deixa eu ver o que é mais aqui. Ele é da própria marca da farmácia, ó, tipo, sabe, Carrefour, Carrefour, não tem a sua própria marca? Deixa eu ver o que é mais. Tem 200ml, tá? Então foi esse produtinho aqui. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas ele não ficou muito legal, então eu preferi gravar novamente. Eu comprei esse pó aqui da Essence, assim, é um pó translúcido, que é para poder aplicar aqui, ó, quando acabar lá os meus coisinhas, que a Thelma mandou, um pó translúcido, ou então para ter na bolsa, quando for viajar e tal, e não quer coisa lá, maquiagem, tá? O próximo produtinho foi a... Ah, não foi esse. Porque eu tinha, eu comprei essa aqui, eu fui nessa farmácia duas vezes, ó, a cola Tattoo, essa cor aqui é a cor 35 Bronze. Tá focando aí direitinho pra vocês, meninas, porque meu marido disse que a pessoa aqui não tem paciência de esperar, não. Espero que esteja focando. Tá? Eu não usei ainda, mas é um bronze, ó. Dá pra vocês... Eu não fiz nada com ele ainda, depois eu vou fazer. Ok. É, o próximo produtinho... Esse cola Tattoo, gente, eu paguei... 7,25 euros. Eu comprei... Essa máscara aqui, que é a minha máscara favorita, a minha já tá acabando. Eu acho que... Ela, na minha opinião, é a única que deixa os meus cílios bem grandões assim. Essa máscara... Eu comprei, mas... Deixa eu ver aqui, Michelle, rapidinho. Esse pó de blush, super macio. Nossa, na cara, assim, fazer carinho no marido, no gato. Ó, o ponto que eu quero levar na bolsa, que é bem pequenininho, ele é da Catrice. 4,45. Não sei se solto os pelos, eu não usei ainda. Vamos ver, depois que eu lavar e for usar. Tá? E o próximo produtinho foi dois pincéisinhos aqui dessa marca. Alverde. Não conheço essa marca, nunca tinha visto. Mas é super baratinho esses pincéis e super macio pra aplicar sombra, pra esfumar. Então, eu fui a primeira vez, comprei um e usei lá no hotel e depois eu gostei tanto que eu fui e comprei dois. E comprei os últimos dois que tinha na prateleira. Porque é bom pra carregar na bolsa quando eu for viajar. Eu comprei, gente, uma outra coisa na Catrice que eu não estou achando. Ah, peraí. Ah, eu já falei que foi o pó e depois o pó da essência que eu já tinha falado. É eu que estou me confundindo. Deixa eu ficar aqui de olho no tempo, meninas, pra esses vídeos não ficarem muito grandes. Tá, então vamos para o próximo. Eu fui na farmácia, numa loja que chama Douglas, que mora na Europa, conhece. Eu não sei se em Portugal tem ou na Espanha, mas tem. Eu comprei essa máscara da Art Deco. Ela também tem a validade de seis meses. Não sei se é boa, eu nunca usei. Tá. Vamos ver. Comprei esta máscara. Deixa eu ver. Que ela é a prova d'água. Número 71. Ó. Essa máscara, comprei um lápis bege. Eu espero que eu tenha comprado o lápis certo, viu? Porque se eu comprei um branco, eu vou ficar muito brava comigo mesmo. Porque eu quero um bege, que é branco eu tenho. E eu não gosto muito do branco pra poder passar aqui na linha d'água, quando fizer uma maquiagem mais pesada, pra abrir o olhar. Bem, não tá falando que é bege, mas também não tá falando que é branco. Se eu tá falando que é macio, o número 98, a prova d'água. E aqui a cor, não sei nem definir se isso é um branco ou se é um bege. E eu comprei esse pincel aqui também. Aí eu não vou abrir minha, se não vai demorar demais, e o vídeo vai ficar muito grande. É um... Também um pincel de esfumar. E o preço tá aqui atrás, ó. R$3,95. O que mais? Ah, eu comprei esse... Coisa labial aqui, blindex. Eu comprei porque eu já vim falar dele, mas eu não sei se eu vou usar. Então, se eu não for usar, eu vou dar pra alguém, pra alguma amiga, minha irmã, não sei. Porque eu tô mais encantada com, até no momento, com o Carmex. Ele tem aloe vera, jojoba, blindex, blistex. A pessoa aqui tá doida. E eu fui na Douglas de novo. Comprei esse esmalte vermelho aqui. Deixa eu ver se é o número 121, acho que dá pra vocês verem aí. Tá, essa cor vermelha. Tá, essa cor vermelha. Comprei esse outro aqui, terra del sol. Nunca ouvi falar dessa marca. Aí tem um preço atrás, ó. E a cor... Aqui atrás, ó. Solingen. Solingen. Não sei como que chama isso. Tá. Tem essa embalagem... O cheiro não é dos melhores, mas é uma cor bonita. Acho que dá até pra usar como um... Como um coisa... Vixe, meninas. Eu vou mostrar rapidinho que o... A bateria tá acabando. Vamos, 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 vamos. Olha, comprei lencinhos para essas 11 faces. Eu gosto muito de ter esses lencinhos na... Na bolsa. Comprei isso aqui pra tirar as crateras do pé. Tem uma lâmina aqui, ó. Atrás, que você pode trocar. É super amolado isso. Eu passei na mão sem querer. Acabei cortando um pouco. Tirando a pele da minha mão. Comprei esse negocinho aqui de... Colocar no cabelo na hora de fazer a maquiagem. O preço tá aqui atrás. R$2,95. Tá? Deixa eu ver o que mais. E comprei esse lápis aqui pra fazer o delineado. E do outro lado pra fazer o olho. Não sei se é bom. Tem uma carinha meio de se assim o lápis tá bajara. Não sei, vamos ver. Né, quando eu for usar. É, tem mais duas comprinhas ainda. Esse vídeo já tá dando quase 12 minutos. Então, eu vou deixar pra fazer o outro. Também falta mais uma comprinha. E as comprinhas da MAC. A bateria já tá acabando. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.